Lá no portal, eu anotei só os primeiros lugares aí, as notícias não viram, né, só outras coisas, ok. O racismo ainda está em alta, né, bastante movimentação a respeito disso, e é um assunto que a gente vai abordar hoje no romantismo. Então, no Ateneu, essa última rodada dos capítulos 3 e 4, a Giovana Oliveira tirou 10, a Ana Letícia, a Camília, a Juliana e a Letícia Marques tiraram 8. Ninguém tirou 9, então ficou tipo 10 e 8, mas acho que vocês estão indo bem, né. Então, sobre os últimos capítulos, se vocês quiserem comentar alguma coisa, tem aquele episódio inicial em que ele vai para a aula de natação, e alguém puxa ele pelas pernas e ele quase se afoga, porque eu não entendo nada. Camília abre o dicionário do lado, que até eu consulto umas palavras aí, porque o linguajar é de 1888, não tem jeito. Aí o Sérgio se afasta do Rabelo, né, que tinha sido um dos melhores amigos dele, agora ele está enojado do Rabelo, ele se afasta. Bom dia, Giovanni. E aí ele começou a achar que ele estava ficando efeminado. E ele compara o Sanches à Minerva, né, ele faz uma comparação ali numa história. Aí no capítulo 3, ele descreve ainda cada matéria, como ele estudava, como ele memorizava, né. E o interessante é que gramática ele compara a doces, né, pelo jeito ele gosta. Só que aí o... Quem é que é? Pera aí. O Sanches começa a ficar muito afetuoso em cima dele, pega ele no colo, faz umas coisas, e ele começa a querer se afastar também. E aí, inclusive, eles estudam juntos os Lusíadas e tudo mais. E aí no capítulo 4, ele começa, ele se afasta daí do Sanches também, começa a ter outras coisas, né, no capítulo 4. O livro das notas, que registra o que os alunos fazem de errado, e o Sérgio começa a aprontar, né, então... E ele começa a ser punido, inclusive com agressões, né, e ele começa a ficar com as pernas e as canelas inchadas. E aí ele começa a... Ele tem fases, né, em que ele fica mais religioso e menos religioso. E agora ele está super apegado à Santa Rosália, né. E aí ele queria cantar bem, ele queria ser um modelo lá. Tem uma parte engraçadinha que fala dos animais que cada tipo de estudante guardava, criava, né, então os futuros esportistas criavam ratinhos, os futuros políticos criavam camaleões e lagartixas, os futuros entomólogos, que seriam os estudiosos dos insetos, tinham casulos de borboletas, os futuros zoológos tinham caveiras de passarinhos, ovos vazados e cobras em cachaças. E ele vai falando da religiosidade, que ele está se aprofundando, que o pai fica doente, ele fica mais religioso, e que o doutor Aristarco, ele surpreendia as pessoas chegando de repente em qualquer lugar. E aí o Sérgio se torna amigo do Franco, e o Franco é o cara que está sempre de castigo. E aí um dia o Franco quer que o poço... Tira a água do poço, mas o poço estava muito seco, então não estava funcionando, e ele urina lá numa esponjinha para fazer funcionar. E isso deixa todo mundo com nojo. E aí tem a história da irmã do Franco, que foge da escola com o professor, em outra escola, não nessa, e depois de uns dias ela é abandonada por esse professor, então ela fica humilhada, abandonada, e ela não quer mais nem falar, nem comer. E isso enche o Franco de ódio também. E aí o episódio final, que é o mais forte desses dois capítulos, que é quando o Franco decide se vingar das humilhações que ele sofre dos colegas. Então ele quebra cacos de vidro para jogar na piscina, no tanque, não é bem, é uma piscina, para quando eles forem nadar, todos se cortarem, sair sangue. E aí o Sérgio fica sonhando com isso, imaginando isso, fica se sentindo culpado, porque ele viu isso e não falou nada. E ele sai andando à noite pelo Ateneu, até que ele acaba adormecendo numa capela, numa das capelas do Ateneu. E aí quando ele acorda assustado, tem alguém, alguém acorda ele lá, e eles já estão voltando dos banhos. E aí ele vê que está todo mundo bem, ele pergunta o que aconteceu, e eles falam para ele que como a piscina estava suja, os banhos foram alterados de lugar. E aí aquilo é um alívio para ele, e todo mundo acha que ele foi para lá, porque ele é sonâmbulo. Então, tudo isso vai aí acontecendo no Ateneu. Alguma dúvida, algum comentário? Espero que todos tenham feito, não conferi. Mas já está aberta lá a próxima atividade. Fala, Zeca. Então, agora que encerrou, acho que se você acessar a sua prova, você vê quais você acertou, quais você errou, porque eu só libero o gabarito depois que encerrou a prova. Então, acho que se você acessar lá agora, você consegue visualizar. Dá uma atentada, qualquer coisa você me avisa. Tá bom? Beleza, gente. Então, já está aberto os próximos capítulos. Tem umas coisas diferentes também que vão acontecer. Vamos ver o que vocês acham dos próximos capítulos. Mas hoje o nosso assunto é literatura, e nós vamos terminar, então, a terceira geração romântica, que para vocês está na página 16 de literatura. Vocês podem abrir lá, mas eu vou compartilhar aqui a tela com o slide, tá? Deixa eu só fazer aqui. Vocês vão me dizer se estão vendo, tá? Deixa eu só parar aqui. Ok, vocês estão vendo? Coloquem um ok aí, para eu poder saber. Sim? Beleza. Então, nós vamos agora para a terceira geração da poesia, do romantismo no Brasil. Então, na terceira... Deixa eu só ver o que vocês colocaram aqui. Qual é a página? É 16, tá? 16 de literatura. Mas olhem primeiro para o slide aqui, depois a gente vai para lá. Ainda existe, claro, o tema romântico, sofrimento por amor, não é que acabou completamente. Mas na terceira geração, eles começam a enxergar mais os problemas que existem. Então, esse pássaro aqui, que vocês veem na imagem, ele é o cóndor, e eles usam o cóndor como símbolo, pois é um pássaro que voa alto, e é como se estivesse observando tudo o que acontece. Então, eles começam a não só olhar, vocês lembram que o romantismo é bem individualista, egocêntrico, quer dizer, ele só olha para os sofrimentos pessoais, agora ele começa a mudar um pouco. Então, ele começa a perceber as injustiças da sociedade, criticar a sociedade, e é aí que eles começam a criar campanhas anti-escravidão. Então, começam as campanhas abolicionistas e o republicanismo. Então, há uma reflexão política e uma busca pela liberdade, não só na escrita agora, mas também na sociedade. Então, três aspectos aí. Condoreirismo, então, vem de cóndor, que é esse pássaro, então, a ave como símbolo, porque ela sobrevoa como se estivesse observando. Essa fase antecipa características da escola realista, então, como eles começam a olhar mais para a realidade, o próximo movimento vai ser o realismo. Então, eles estão chegando perto. E é uma literatura de tom exaltado, quer dizer, eles estão assim, nervosos, querendo defender debates sociais e políticos da época e entram em questão. E aí, o principal escritor é o Castro Alves, que se chama, na verdade, Antônio Frederico de Castro Alves, e que viveu aqui de 1847 a 1871. Também uma vida curta, né? 40, 50, 60, 70, 20 e 4 anos, acho, né? E ele nasceu na fazenda Cabaceiras, perto da vila de Curralinho, que hoje é chamada de cidade Castro Alves, na Bahia. Então, é um autor baiano. E ele chegou a morar no Rio de Janeiro e em São Paulo. Fez direito em Recife e depois em São Paulo. Não concluiu o curso, porque ele era muito boêmio. Mudou para Salvador com a família em 1853. Então, ainda novinho, né? Ops, não, não era isso que eu queria. Tudo certo aí, tudo, né? Deixa eu voltar aqui. E aí, ele teve um caso de amor com a Eugênia Câmara, que chegou a ser atriz de um drama escrito por ele. Mas ela acabou abandonando ele. Em 1868, ele foi caçar e acidentalmente deu um tiro no próprio pé. E o pé dele teve que ser amputado e, na época, sem anestesia, né? Não existia. Mas ele sobreviveu ainda, por mais três anos, e morreu de tuberculose. E ele que tem os grandes poemas que retratam a escravidão. Aqui tem um poema que eu pus só para mostrar para vocês que essa questão do amor, não que ela tenha sido eliminada. Ela aparece também. Então, Amar e Ser Amado. Amar e Ser Amado, com que anelo, com quanto ardor, este adorado sonho. Acalentei em meu delírio ardente por essas doces noites de desvelo. Ser amado por ti, o teu alento, abafejar-me e abrasador à frente. Em teus olhos mirar meu pensamento. Sentir em mim, tua alma, ter só vida para tão puro e celeste sentimento. Ver nossas vidas, quais dois mansos rios. Juntos, juntos, perderem-se no oceano. Beijar teus dedos em delírio insano. Nossas almas unidas, nosso alento. confundido também, amante, amado, como um anjo feliz. Que pensamento! E aqui a obra principal dele, que é O Navio Negreiro. Então, eu vou tentar aqui, ver se a gente consegue compartilhar a tela e vocês verem esse vídeo junto comigo. Vamos ver. Agora, vocês têm que me dizer se está aparecendo para vocês o vídeo ou se continua aparecendo a tela. Espera aí. O que vocês veem aí? Me digam aí no chat. Eu tenho que interromper, será? Ainda nada? Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar a tela do YouTube. Vamos ver. Voltou, né? Deixa eu ver agora aqui. Compartilhar tela. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Aqui. Compartilhar. Vamos ver se vocês... E agora? Vocês conseguem ver? Deixa eu abrir aqui. Tela inteira. Fica um pouco cortado, né? Deixa eu ver. Sim. Beleza. Agora vocês têm que me falar sobre o som, tá? Eu vou ligar e vocês veem se vocês estão ouvindo o som. Deixa eu aumentar um pouquinho o som aqui. Estamos em um lugar. Dona, espaço. Espera, deixa eu pausar aqui. Não, não é isso. Vocês estão postando aí? Dá para ouvir? Beleza. Então, eu vou tocar. Ele é longo, tá, gente? Sete minutos de poema. Deixa eu passar. E aí 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 E aí